Flores no meu jardim Só me resta cuidar Sei que uma beleza assim É tão difícil de encontrar Vivo pra que tudo corra bem Você receba coisa boa O melhor da vida Eu serei céu e chão Sua força de prontidão Caso a tristeza e a dor Nos em te visitar Saiba que há pra amadurecer Tudo aquilo que acontecer Fará sentido-se Nos ensinar a amar Ver você crescer E ser melhor Faz-me alegria Vira poesia Vira poesia Vira poesia Camão